Aqui tem, só para a gente encerrar então a última pergunta, porque a gente já estamos com quase duas horas de live aqui, mas tem colorados aqui, dizendo o seguinte, Olívio para presidente do Inter, o senhor tem essa veia política extremamente forte, o senhor nunca pensou em entrar para a política do Inter, conselheiro, coisa assim, nunca? Não, eu fui conselheiro por um bom tempo. Fui conselheiro, fui eleito lá pelos companheiros, nós fazíamos oposição, mas numa feita, nós éramos oposição no conselho e não na presidência, nós elegemos um presidente que organizou as finanças do Colorado. O senhor lembra o nome do presidente? Como é que era? Teve um, o Fernando Miranda, ele... Era o Fernando Miranda, que foi injustiçado na época, o outro que apanhou muito da imprensa e hoje mostrou que tinha razão. Claro, e nós, o nosso campo lá, votamos para o presidente do Fernando e a oposição no conselho, para aumentar uma presença mais progressista lá no conselho. Eu fui várias reuniões do conselho, gostava, mas eu ficava, porque no conselho tem muito discurso dos advogados e tal. Bom, mas eu ficava olhando, aprendendo, enfim, sentindo o clima de um clube assim que tem essa diversidade, essa potência também. Eu me lembro, mas eu nunca pensei, nem quero, não. O pessoal me desbrinca, oh, presidente, eu digo, mas nem do Colorado. Essa encrenca aí não vale a pena abraçar, né? É, não, não, tem. Aí, depois o pessoal queria... Eu fui membro do conselho, eu acho que porque eu tinha sido prefeito, depois governador, estava com certa notoriedade aí. Aí, depois eu digo, não, mas eu não posso estar no conselho e não poder participar da reunião do conselho. Tem conselheiros que têm condições de estar participando, opinando, propondo. Então, não tem que estar lá porque tive tal proeminência, tal representação. Não, tem que ser gente louca, né? Vivendo a vida do time, podendo opinar e estar mais frequente nas reuniões. Eu tinha reuniões que eu não podia participar por obrigações daqui e dali. Então, eu deixei de ser conselheiro já há algum tempo, mas eu fui uns bons anos conselheiro do Colorado. já esteve lá dentro. Não me fez mal nenhum. Espero que eu também não tenha feito mal pro grupo. Que barbaridade!